Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Arratório da Vida. Eu não sei se o áudio tá bom. Eu estou realmente lutando contra esse programa e com o meu computador. Mas o vídeo de hoje é um aforismo filosófico do episódio 15 da primeira temporada de Star Wars. Clone Wars. Aquela série de 2018. O aforismo de hoje, desse episódio 15, é o seguinte. Vou cravar a tela aqui pra vocês podem ver comigo. É uma aforismo bem simples. Ele diz assim. Arrogância é diminuir a sabedoria. Eu acho que diminuir é diminuir. Pode ter alguma variação. Mas é muito, muito pontual as três palavras. Eu não acho que a tradução esteja errada porque a tradução é exatamente essa. Arrogância é diminuir a sabedoria. Em português fica com uns artigos, né? Então fica maior a frase. Mas em inglês é bem isso mesmo. Como é bem curto e bem direto. Vamos lá. Arrogância. Arrogante. O que é isso é arrogante? Arrogância é uma espécie de pensamento ou atitude superior, né? Uma pessoa arrogante é uma pessoa que pensa que tem algo a mais. Um poder a mais. Pode ser uma pessoa financeiramente arrogante. Ou seja, ser um mesquinho. E pensar que tem um poder financeiro superior. Pode ser uma pessoa intelectualmente arrogante. Que é o mais comum associado. Que são pessoas que, através da sua carga de acúmulo de conhecimento. De acúmulos de perícias intelectuais. Pensa que, através dessas perícias, ela pode se colocar num patamar de hegemonia e de reinado e de superação, né? Tanto superação no sentido de vangloriamento, quanto superação no sentido de... Uma palavra negativa para com o outro, né? De supressão do outro, submissão do outro. De menosprezo do outro. Arrogância sempre tem a ver com uma situação e com, geralmente, uma outra pessoa. Não tem uma arrogância que não tenha um comparativo. Ela sempre é relacional. Relacional, geralmente, com um outro indivíduo da sociedade. Um outro semelhante. Pode ter uma arrogância do homem com a natureza? Pode. Pode ter uma arrogância do homem com a resistência? Pode. Pode ter uma arrogância da raça humana, né? Do antropocentrismo contra outras coisas? Contra os nomíferos? Contra os répteis? Pode ser que o homem se ache superior por causa do seu intelecto? Ou por causa das suas emoções? Ou por causa de outras coisas? Pode. A espécie humana é arrogante? A resposta é óbvia. Então. Conceituar o mundo, descrever o mundo, dizer o que o mundo é, dizer o que você é. Isso é ou não é arrogante? A gente pode pensar que isso é natural em certo ponto. O ponto é que a arrogância é quando você se coloca como a regra. Como o correto. Como aquele sobre o qual não se pode superar. Então. Que outra interpretação, que outra medida de conhecimento temos para além da humana? Então você pode dizer que a arrogância humana é justificada? Mais ou menos. Ou você pode dizer que a arrogância de um indivíduo é justificada? Mais ou menos. Então é uma frase muito boa do House, da série House. É uma série também, né? Stairs também. Mas House, ele fala o seguinte. Se eu não me engano, a frase é essa. Não, sério. Eu até anotei. Acho que é um alforismo filosófico muito bom para debater separado. Arrogância tem que ser conquistada. Eu acho que a tradução era mais ou menos essa. Não sei se está certa. Estou de acordo com o que ele falou em inglês. Mas o que significa também essa pegada de arrogância ser conquistada? Se ela é conquistada, ela não é arrogante. Ela é meritocrática. E é uma outra coisa. É um juízo de valor. Onde você está com a posse do conhecimento. Você está com a posse da renda. Com o tesouro. Com, enfim, aquilo que a gente considera como posse, né? A posse de liberdade mesmo. Ter a liberdade de ter essa posse. Ter esse conhecimento. Se ela é justificada, e juntando nessa frase afroismática do Star Wars sem querer, quer dizer que ela foi conquistada. Quer dizer que tem meritocracia. Tipo, eu fui bem na prova. Eu sou arrogante. Ou não. Eu fiz uma boa cirurgia. Eu sou arrogante. Ou não. Então, não. Porque você está executando uma função onde você tem capacidade e você efetiva aquilo de maneira adequada. O ponto central não é se você executa a função de maneira adequada. O ponto central é que, em comparativo com outras pessoas ao redor, você se sente especial. Se você se sentir especial, você é arrogante. Então, qualquer tipo de especialidade, que cria uma aura e que dá uma autoconfiança, talvez, ou um ego inflado, leva a um sentimento de arrogância. E, de acordo com a frase do Star Wars, a arrogância diminui. Ou seja, improporcionalmente. Quanto mais arrogante você é, menos sábio você é. Então, se, digamos, tem uma escala de 0 a 10 de arrogância. Uma pessoa com 5 de arrogância é uma pessoa relativamente sábia. Uma pessoa com 10 de arrogância é uma pessoa tão arrogante, com uma síndrome de ego tão grande, que ela é praticamente um imbecil. ou seja, como se fosse um círculo onde você anula a sua capacidade intelectual pelo fato de você acreditar com os dois pés quase 100% do tempo que você está certo ou que você está justificado ou que você conhece ou que aquilo que você acredita é verdade. Arrogância é comum. Todo mundo tem um momento de arrogância aqui e ali. Em assuntos específicos, mais fácil ainda, porque você acha que domina o negócio e você pensa, Ah, eu sei o que é ser crítico. Eu sei o que é... Eu entendi. Eu senti o filme. Eu senti o anime. E eu proponho para você que a minha visão é melhor que a sua. Ou eu sei cozinhar. Eu vou fazer aqui esse prato e o meu prato vai estar mais gostoso, vai estar mais adequado do que o seu. Embora a culinária é um pouco mais complicada por causa que é mais com os sentidos físicos. Sentidos físicos é difícil ser arrogante. Agora, nos sentidos intelectuais, ou seja, na cognição, na punjança, na expressividade, no como a gente se porta de maneira mais intelectiva, de comunicação, a arrogância é muito mais fácil. A parte da ação é a parte da execução. Se você consegue cozinhar, se você consegue correr, se você vence ali numa competição física, sensorial, a arrogância está justificada, assim como o Rose falava. Então, você conquistou o direito de você estar naquele lugar. Essa arrogância diminui a sabedoria, ela não tem a ver com o físico. Porque é completamente o campo da fala, o campo cultural, o campo do lidar com a inteligência, lidar com os mecanismos do conhecimento. Os mecanismos do conhecimento são mecanismos subjetivos. Então, a arrogância se aloca principalmente na subjetividade e na agressão do outro, nas suas próprias subjetividades. Você é agressivo com o outro e não reconhece a subjetividade do outro, pensa que a sua é melhor. Além de querer que a sua seja melhor, você agride o outro no sentido de que o menospreza. Então, ela sempre tem essa pegada de que ela vai diminuir a sabedoria. Exatamente por quê? Porque você não consegue ser uma pessoa sociável, porque você não consegue ser uma pessoa palatável, uma pessoa aceitável. Você se torna uma pessoa irritante, uma pessoa desagradável, uma pessoa mesquinha, muitas vezes uma pessoa racista, xenófoba e nem outras coisas, porque você se considera na posse de que o seu ego, de que a sua percepção, de que a sua introspecção intelectual, sexo existe, está num patamar muito maior ou equivalentemente maior, necessariamente maior, do que a do outro. Então, você aniquila a subjetividade alheia. Isso, eu não sei ao certo o porquê de diminuir a sabedoria, porque você pode ter, por exemplo, uma pessoa extremamente arrogante e extremamente sábia. Eu não acho que uma coisa tenha a ver necessariamente com a outra. A pessoa pode ser extremamente nojenta, ela pode estar completamente errada em muitos pontos no sentido moral, mas no sentido de conhecimento, a arrogância dela pode estar completamente validada. Por isso que eu falei, entre esse equilíbrio de arrogância e diminuir a sabedoria, mas a arrogância também tem a meritocracia no sentido de que ela é conquistada. Se ela se adequa ao meio, uma pessoa, por exemplo, que é globalista, ela pode ser extremamente arrogante, ela não vai ser sábia, porque ela vai ser uma pessoa que vai machucar o outro. Porém, ela pode estar nessa circunstância cultural e tentando articular isso, argumentar isso, que ela está certa e o outro é principalmente, pode tratar o outro como uma ameba, literalmente. Pode ser uma pessoa extremamente agressiva. A consequência disso é a vingança, a consequência de ser um rancor no outro. E quer dizer que a sabedoria tem a ver com como a reação se propaga, ou como a consequência se propaga. A sabedoria não tem a ver com a posse individual no cara que é arrogante. A sabedoria tem a ver com as consequências da execução da arrogância da pessoa. Então, esse é um ponto importante. Se você é arrogante, se você expressa isso, você pode ter resultados, mas mesmo assim, se as consequências forem onerosas, principalmente degradantes em relação ao outro, então você está sendo menos sábio. Você pode ser uma pessoa arrogante e ser sábio, ao mesmo tempo pode, mas você vai ter que fazer uma espécie de manejo da sua própria ego, manejo da sua própria arrogância para despolui-la, para purificá-la. Se você purificar a sua arrogância, você não vai ser arrogante. Esse é o paradoxo, porque se você for arrogante no sentido natural, isso é negativo, isso é um sentimento, é uma característica de agressão. Então você vai ter que necessariamente ofender o outro, diminuir o outro. Se você é arrogante no sentido purificado, você já deixa de ser arrogante. Então a arrogância, ela perde o ímpeto da agressão e você entra num equilíbrio, numa equidade para com as características do outro. Então você não aniquila o outro. Se você é um globalista, o modo como você argumenta para defender a postura cultural de que a Terra é redonda, para com um terraplanista, é de um modo muito adequado onde ele se sinta confortável, aquecido e abraçado e a sua arrogância não pareça, não transpareça e você não parece uma pessoa que está ali querendo provar que A é A e B é B. Entendeu? E o outro também. Se o terraplanista, ele pode ser arrogante e ele pode querer provar com a Terra plana para você, mas se ele quiser provar com a Terra plana para você de maneira ponderada, mesmo que ele não mude de ideia, ele vai ser uma pessoa sábia, porque ele não vai ser arrogante. Ele vai diminuir o seu ego e ele vai ter uma relação pacificada entre indivíduos, entre semelhantes, o que vai gerar um resultado positivo. Então, a moral dessa frase é arrogância diminui sabedoria. Se você for um arrogante, cuide da sua arrogância, trate a sua arrogância, porque ela causa consequências complicadas em relação à subjetividade alheia. E se você conseguir cuidar do seu ego, conseguir cuidar dessa inflação de vontade de verdade, você pacifica a relação, você harmoniza a transmissão de informação e você consegue interagir com a diferença, por mais que não existam uma maneira de igualar a diferença, ou seja, a diferença é sempre a diferença. Pode conviver com o terra planista, pode conviver com o homofóbico, isso é bizarro, pode conviver com o racista, tanto que ambos não sejam arrogantes, talvez. Se você nivelar isso, o cara vai falar, eu não gosto por causa de tal e tal isso. Aí o cara chega, eu gosto, eu acho que você está errado por tal e tal isso. Como é que a gente faz? Eu não quero mudar, mas você não pode ser essa pessoa, você tem que saber, você pode expressar a sua verdade, se é um nazista ou um racista, mas você expressa ela de maneira a não agredir o outro, o que é paradoxal. Mas é, a ideia do negócio, o meu passo é ficar a relação mantendo as características e as diversidades. Um dos pontos que eu estou dizendo que a arrogância diminuiu a sabedoria também é você ser uma pessoa que, moralmente falando, sobrepõe o outro e fala, não, você ser racista, você ser machista, você ser nazista é errado e eu vou entrar numa espécie de eu não posso permitir que você seja e eu quero que você mude de opinião porque você não está adequado ao sistema moral. Então é uma arrogância, por mais sábio que seja, por mais certo que esteja. Não adianta você estar certo. Às vezes, você estar certo significa machucar, significa agredir. E por isso que gera reações nas pessoas. As pessoas podem ser simplesmente confusas, ter preconceitos adquiridos do seu berço de relação e acabarem sendo xenófobos, machistas. Mas, quando você ilumina ela sem esse valor moral pesado, não arrogantemente, sabiamente falando, você consegue transferir informação, ela pode vir a deixar de ser aquilo que ela é e se transformar e entrar no acordo com você e mudar de opinião. Se ela não mudar de opinião, mas ela diminuir ao extremo a agressão dela e controlar a sua agressão e tratar a diversidade de maneira respeitosa, teoricamente, ela não vai ser mais aquilo que ela era. Então, ela não vai ser mais racista, não vai ser mais nazista, não vai ser mais xenófobo, não vai ser mais machista. Porém, não necessariamente ela vai deixar de ser. Ela pode continuar sendo num sistema intelectual, ela pode ser intelectualmente preconceituosa por justificações argumentativas da sua subjetividade, mas na prática, no trato com o outro, ela pode ser um ser humano decente. E isso é bizarro de se pensar. Mas pode acontecer, eu acho. Eu acho. Eu não tenho surpresa. Mas, dá o braço torcer, vai. Dá o braço torcer. Você diz que existe uma pessoa que pode ser intelectualmente problemática, porém, nas ações, ela não age aplicando o seu intelecto. É como se ela dissesse que a Terra é plana, mas ela não quisesse convencer ninguém disso. E fosse uma crença pessoal. Tem muito religioso que é assim, que ele acredita em Deus, se você não acredita em Deus, tudo bem. Não vou te converter. Então, faz um pouco de sentido você falar, ah, tudo bem, eu sou racista, mas eu não quero te agredir, eu te respeito, eu te pago o mesmo salário, eu não vou ter preconceito contra você na prática. Mas, mas eu ainda sou racista por algum motivo. Quer dizer, eu não estou dizendo de mim, mas eu estou fazendo uma elaboração aqui de uma pessoa que fosse. O que é bem bizarro. Mas, enfim, acabava de por aqui, ficou mais longo do que eu queria. Em uma frase de três palavras deu muito mais conversa do que eu imaginei. Mas era a ideia. Enfim, Star Wars, episódio 14, 14? 15, episódio 15, aforesma 15, bacana. Até mais aí, pessoas, falou. Falou. Tchau,